Música Todo sábado tem muita diversão esperando por você Eu sempre dou conta do recado E com essas feras aprontando uma loucura atrás da outra, a alegria é geral É só ficar ligado, porque aqui o humor faz a festa Mexe com quem não quer Todo sábado você não pode ficar fora dessa zorra total Isso é muito bom, isso é demais Assim eu não aguento, assim eu quero mais Tudo feito na hora, do jeito que você gosta Tudo feito na hora, do jeito que você gosta Isso é muito bom, isso é muito bom Gostoso é meu Pops Isso é muito bom, isso é muito bom Gostoso é meu Pops Pops Madre Deus em Angola Beleza e emoção num concerto inesquecível Um amor infinito Dia 3 de dezembro, às 21h, no Cine Atlântico Madre Deus, dia 3 de dezembro, no Cine Atlântico Dizem que o amor infinito Ei, o Luanda da Sorte desta semana está a dar um ano de supermercado só para si Um ano de supermercado Você vai ficar um ano inteiro sem se preocupar com o piteu da sua família E para você mandar o seu próprio negócio, tem uma carrinha Kia com capacidade para duas toneladas e mais um Kia Picanto Tudo isso só no primeiro prêmio Do segundo ao quinto prêmio, tem 200 mil coisas E ainda tem segunda chance de jurar uma esfregadinha No ano da Sorte, 115 prêmios é só aqui E o que é melhor, aqui você recebe na hora Nesta segunda, no Fantástico Nossos repórteres mostram o drama vivido pelos motoristas de ônibus do Rio de Janeiro Na semana em que bandidos incendiaram um ônibus com mais de 20 passageiros a bordo Uma cena incrível O que esta linda modelo está fazendo em pleno vulcão Etna Você vai ver um grande espetáculo da natureza E saber o que levou essa veldade a um lugar tão perigoso E na série, êxtase, ritos sagrados Os mistérios da barquinha Uma religião Os ritos 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 E dançam em transe dentro de um coreto Nesta segunda, no Fantástico Música 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 Música